Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Sabe que tenho visto campanhas por aí pedindo para que a nação ore? Mas, meus irmãos, nem sempre todas as pessoas estão aptas a orarem a Deus. A pessoa tem que se consertar, tem que sair do pecado, da idolatria. Tem pessoas que mexem com coisas ocultas, com ocultismos e umbanda. Essas pessoas não estão aptas a orar. Deus não quer quantidade, Deus não quer multidão para interceder. Pois quando Deus chamou Gideão, Ele não queria aqueles 20 mil homens, mas com 300 homens eles venceram a batalha que está em Juízes 7. Quando Deus precisou de vencer uma grande batalha, a qual tinha um gigante querendo destruir Israel, Deus não os mandou Israel todo clamar, porque o povo estava em pecado. Mas Deus chamou um jovem chamado Davi para derrotar o gigante. Em 1 Samuel, capítulo 17. Quando Deus precisou livrar o povo de Israel, dos filisteus, o que ele fez? Ele separou um homem chamado Sansão, que com uma queixada venceu toda a batalha. Quando Deus precisou livrar e mostrar que Ele tinha poder, Ele não usou vários profetas. Até porque, meus irmãos, vários profetas estavam escondidos. Mas Elias, sozinho, ele orou e Deus colocou fogo naquele altar. E 450 profetas de Baal foram mortos, porque profetas de Baal não têm valor, não têm peso para o poder de Deus. São profetas falsos para Deus. Ele fazia o melhor para Deus. Fazer o melhor para Deus é quando Deus chama um profeta para fazer o trabalho, e este profeta não está fazendo. Aí fica bem claro que Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Cada um na sua função, meus irmãos. Um ferreiro não pode fazer a operação em uma pessoa, e um médico não pode também fazer uma solda em um material, porque ele não tem essa função. Cada um tem a sua função. Os profetas que não estão orando, que estão nas cavernas, esses vão se ver com Jezabel, porque Deus os chama para interceder pela nação. E esses estão dormindo, conclamando que todas as pessoas orem, e seja quem for, porque eles mesmos não estão fazendo o papel deles. Mas eu te digo, meu amigo, enquanto Jesus não vier, será levantado profetas. Essa escola de profetas não cessará. A palavra vai ser pregada. A Bíblia diz que ela será pregada. E se você não pregar, as pedras clamarão, mas a palavra de Deus não passará em vão. Ela não passará em branco. Os seus efeitos estão sendo feitos através do Espírito Santo aqui na terra. E que Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Amém.